É muito prazer coordenar essa mesa aqui com a professora Lígia Vieira da Silva. Acho que o tema em si já é bem desafiante e a forma com que a professora Lígia faz pesquisa e produz essas informações e conhecimentos para nós, eu acho que vocês todos conhecem e seguramente nós todos hoje vamos nos beneficiar bastante desses últimos passos de investigação, os mais recentes, da professora Lígia. Mas se vocês me permitirem um pouquinho, a professora Lígia também, eu vou fazer uma brevíssima introdução, quase a título de um pequeno depoimento autobiográfico para poder registrar um pouco mais a importância desse trabalho da professora Lígia. Até 20 anos, quando eu tinha 20 anos e decidi fazer essa coisa que se chamava medicina preventiva, eu nunca tinha ouvido falar de medicina social. Não sabia nada do que era isso. Até a expressão medicina social eu tinha tido contato. Até que um ano ou dois anos depois, estudando um livro feito aqui na América Latina, no Chile, sobre saúde e doença, saúde e enfermidade, de Herman San Martín, eu tive contato com essa expressão medicina social e achei muito simpática. A primeira sensação é de simpatia. E mais, folheando o livro, vi que tinha, inclusive, um dos autores do livro era o presidente da República do Chile, um médico que trabalhava com a saúde do trabalhador, Salvador Allende. Então, esse foi o primeiro contato com a expressão medicina social. E, simpatizando com ela, eu olhava a medicina preventiva e não existia essa expressão presente. Até que, uma vez, eu queria conhecer o professor Guilherme Rodrigues da Silva, que dá um nome aqui ao nosso auditório. Fui lá em São Paulo para conversar com ele, ele não estava. Lígia conhece um pouco essa história. E eu fiquei circulando lá no departamento, vi imprimindo umas apostilhas, como se chamava anteriormente, muito desse material que hoje vocês tiram logo do computador. e apareceu um texto que também trazia a expressão medicina social. E ainda fiquei mais encantado com essa possibilidade. Quando chegou em 1972, e agora eu já estou colocando datas, saiu um livro muito interessante para quem estuda educação médica e formação de recursos humanos em saúde, que é o livro sobre educação médica na América Latina, de Juan César Garcia. E o Juan César, além de trazer a expressão medicina social, trazia também medicina preventiva e social. E chegava a um determinado ponto dizendo da resistência que existia nos Estados Unidos em falar medicina social. E aí eu passei a gostar mais ainda. E ele explicava que era porque social, ainda que não se saiba bem o que é, pode lembrar socialismo. E eu passei a gostar mais ainda de medicina social. Bem, isto era a minha primeira aproximação com esse tema, mas chega aqui no Brasil, em 1974, e depois aqui no Instituto, no Instituto não, na época a gente chamava medicina preventiva, Michel Foucault. E nas conversas que tínhamos com Michel Foucault, ele dizia que toda medicina era social. E isso criava uma cabeça complicada para a gente. A medicina do espaço urbano, a medicina estatal, a medicina da força de trabalho, coisas que ele tinha feito de conferência lá na UERJ. Então, tudo era medicina social. Eu disse, mas como é aquela medicina social progressista que surgiu quando muitos, na França, René Sande botou essa expressão, ou na Alemanha, em 1871, quando Virchow foi para as barricadas lutar pelo socialismo, etc. Onde é que está essa medicina social? Não estava. Até que, na tese do Aroca, trazia de novo essa outra visão. Então, eu comecei a arrumar na minha cabeça, e vou passar essa palavra para a professora Ligia, que existia a medicina social Foucaultiana, que tudo é medicina social, portanto, nada é medicina social. E tinha uma medicina social que era ligada a forças progressistas, seja na França, de 1848, seja na Alemanha, de 1871. E que era uma medicina que tinha um compromisso com a ideia do direito à saúde, com a luta democrática, com o Estado democrático de direito, e uma série de outras coisas. E, por aí, fomos escrevendo umas coisinhas por aqui, a pular, e com essas visões distintas acerca de medicina social. A professora Ligia, ao ter contato com esses textinhos, que não eram pesquisa, eram ensaios, começou a questionar, a duvidar dessa coisa do caráter progressista da medicina social. E aí, foi fazer uma investigação, e eu acho que isso é que ela vai passar para você, para poder a gente ver quanto é que a gente tem, em determinadas situações, uma visão mais próxima ou mais invertida do real, ideologia. Obrigada, Jair Nilson. E, como sempre, excelente introdução. Na verdade, eu vou apresentar aqui resultados preliminares, e, por isso, provisórios da pesquisa, por duas razões. Primeiro, porque, sendo uma sessão dirigida aos alunos de mestrado e doutorado, tem um sentido didático de você mostrar uma pesquisa em curso, mas já com alguns resultados. E também, do ponto de vista metodológico, acho que tem algumas questões interessantes aqui. E o segundo motivo é que eu quero ouvir dos colegas opiniões desse estágio da pesquisa, porque eu ainda tenho meio ano para concluí-la, e quero ouvir sugestões, como vocês também, como a gente dá para vocês no curso de suas teses. Minha exposição, então, vai iniciar com as controvérsias da medicina social breve, também breve, metodologia, para eu apresentar esses resultados, que é, principalmente, análise de Gilles Guerin, que foi a pessoa que formulou o conceito da medicina social, e é referido por Juan César Garcia, por Rosen e por outros autores que estudaram a medicina social, ao interior do campo médico, do espaço social francês, na Revolução de 1948. E, por fim, ver as implicações dessa análise para os nossos referenciais teóricos, para as políticas de saúde, e do ponto de vista metodológico. Do ponto de vista metodológico, porque vocês vão ver que a análise de um texto dissociada do contexto, ou mesmo uma análise um pouco mais mecânica da relação com o contexto, ela pode não aprender o significado de um processo social. Isso é muito importante, porque, no nosso pedaço aqui, nós trabalhamos muito com textos, ou com documentos, ou com entrevistas. Então, a gente precisa começar a incorporar outros elementos na análise para poder dar significado, para entender os processos sociais. Na verdade, essas diferenças, essas controvérsias da medicina social, foi uma exposição que o Pordoc, na França, fez com que eu tivesse, aos historiadores franceses, que nenhum deles estudava medicina social, com exceção de Foucault, e Foucault motivado por nós. Foucault fez a conferência da medicina social, a convite do Instituto de Medicina Social da UERJ, e depois viu a Bahia também, que aí ele fez as célebres conferências. Então, essa principal abordagem que a medicina latino-americana incorporou, e eu própria, eu tenho um texto que eu próprio falo sobre isso, dei aulas, vem de Rosen, que a medicina social tem ideias oriundas da Revolução Francesa, seriam movimentos reformistas e até revolucionários relacionados com a industrialização e suas consequências. O Juan César Garcia, a partir dessa análise de Rosen, vai também um pouco a algumas fontes históricas e retoma essa mesma ideia. E nós, aqui os autores latino-americanos, vamos, nos apoiamos nesses dois autores. Como o Jair Nilsson diz, Foucault vem em uma outra perspectiva. Ele desenvolve, teoricamente, a ideia de medicina social com medicina do Estado, e, a partir daí, ele faz essa análise, que toda medicina moderna é social, e o Roberto Machado, na Danação da Norma, também interpreta, faz essa interpretação da medicina brasileira. Os franceses historiadores têm uma literatura ampla sobre um movimento higienista. E grande parte deles atribui a esse movimento higienista um caráter reformista, mas voltado, moralizante. Eu vou me referir depois. E com algumas abordagens eugênicas. Higienista, moralizante. Então, a minha pergunta, orientada pela sociologia de Bourdieu, o desdobramento da pergunta, o que é a medicina social? Porque, quando você faz essa pergunta em aberto, a depender do referencial, você já constrói o objeto de forma diferente. Eu me perguntei se pode ter existido um espaço social, da medicina social, na França e na Alemanha, na primeira metade do século XIX, que implicava, porque quando você lê Rosen, é essa leitura que você faz, que havia um movimento, porque com as condições de vida da classe trabalhadora, as ideias socialistas, foi o ano do lançamento do Manifesto Comunista de Marx. Então, todas essas coisas juntas, esse ambiente germinou a ideia de medicina social. Então, havia isso, qual a sua relação com o movimento higienista, que tinha a revista Análise como seu porta-voz, e os pressupostos teóricos e o programa de ação. Então, foi isso que eu fui investigar. Fiz um estudo sócio-histórico. O período de análise da busca dos documentos vai de 1829, que é o ano do lançamento dos análises, até 1871, que é o ano da Comuna de Paris, 1871. Porém, devido à necessidade de recuperar o campo social francês, eu estou nesses resultados preliminares entre fevereiro e junho de 1948, que eu vou apresentar para vocês. O referencial teórico, a sociologia de Bourdieu, que a gente já teve a oportunidade várias vezes de apresentar, eu não vou me deter muito, mas só nos aspectos essenciais para análise. Para você analisar uma trajetória, você tem que caracterizar, tentar construir a arquitetura do campo específico, no caso, o campo médico, e do espaço social para entender as condições de possibilidade daquela trajetória. As fontes primárias consultadas foram os periódicos médicos do século XIX, principalmente a Gazeta Médica de Paris e os anais de higiene pública e medicina legal. Esses foram os pontos de partida. Com a investigação, surgiram o jornal L'Experience, que eu vou dizer depois porque ele entrou, a Gazeta dos Hospitais e a União Medical. A busca por medicina social, higiene social, higiene pública, saúde pública e associação médica, porque um campo implica em associação, em reunião, teses, livros, anais de congresso, biografias, obituários, o que a gente encontrou de fontes primárias. A seleção dos agentes a analisar as trajetórias foi a partir dos historiadores das fontes bibliográficas, quem os historiadores consideravam como os principais higienistas ou relacionados ao movimento da medicina social, os autores localizados pela busca por palavras-chave e autores que foram citados por outros autores. Então, no primeiro, é Guerin, na França, e Vichov, na Alemanha. Vichov foi às barricadas. Villermé e parente do Chatelec, que são considerados os dois higienistas, e tem o trabalho de Villermé considerado como precursor dos determinantes sociais. Guardia, Carriere e Pettenkoff já são citados e autores de artigos. E tem outros que vão emergir no curso da análise também. Mas hoje eu vou apresentar para vocês a trajetória de Jules Guerin e mostrar como a análise dessa trajetória pode mudar a interpretação desse processo. Então, qual foi o significado da formulação sobre a medicina social feita por Jules Guerin em 1848? Aí é um facsímile da Gazeta Médica, o título Medicina Social ao Corpo Médico de Paris, da França. Paris não, ao Corpo Médico da França. Eu já me referi aqui às interpretações de Rosen e Garcia, e faço um trechinho da análise de Rosen. Você vê como era a análise que ele fazia a partir do texto, e analisando o texto com o contexto a partir de uma relação direta entre a industrialização, as condições de vida da classe operária, a emergência das novas ideias, e desse cenário germinou a ideia de medicina social. Bom, aí a gente vai ver a trajetória de Jules Guerin. Quem foi Jules Guerin? Ele não deve ter sido um médico muito... Ele não tem biografias como o Vichov. Vichov tem dezenas de livros de biografia. A leitura das fontes bibliográficas de Vichov tem cartas publicadas, cartas aos seus pais publicadas. Então, é bastante estudado. Villermé também é bastante estudado. Mas Guerin, a gente só encontra, depois da morte dele, uma pequena matéria na própria Gazeta Médica, pelo editor, como ele havia sido editor durante 40 anos, um curto resenha biográfica e dois artigos sobre ele. Um sobre a institucionalização da ortopedia na França e outro sobre a criação do mercado privado de clínicas ortopédicas. Não tem referência sobre as origens familiares, apenas que ele nasceu em Bossu, que era uma região da França que depois passou para a Bélgica. Então, mas isso para a França tem uma importância. Ele não era de Paris, ele era do interior, que veio para Paris. É considerado como os fundadores da ortopedia e seus principais trabalhos são a esse respeito nos anos 1830. Ele não foi só editor-chefe da Gazeta, ele foi proprietário e editor-chefe por 40 anos. transformou a Gazeta de Saúde em Gazeta Médica de Paris, retirou o subtítulo Gazeta de Saúde em 1830. Por isso, ele levou um processo do farmacêutico, que era o antigo editor da Gazeta de Saúde. É um dos inúmeros processos que Guerin enfrenta na sua carreira. Ele foi relator de uma comissão ministerial durante a monarquia de Orléans, no período da chamada monarquia de Julho, em 1830. E também teve seu trabalho premiado, em 1837, em ortopedia, nessa mesma conjuntura política. Além disso, ele criou o Instituto Ortopédico de Paris, no Chateau de la Moette, que ocupava duas casas e um parque vizinho, onde ele fazia cirurgias e aparelhos ortopédicos. Essa ilustração é uma ilustração de um dos artigos que fala sobre o mercado das clínicas ortopédicas e mostra os cavalheiros bem vestidos entrando na clínica ortopédica. A análise do autor é de que, naquele período da monarquia de Julho, tinha uma pequena burguesia que começava a se preocupar com a estética. E aí foi o aparecimento dessas clínicas ortopédicas. A descrição da clínica ortopédica de Júlio Guerin parece um spa. Ele tinha lugar para alojamento para homens e mulheres, tinha ginástica, tinha correção, fazia cirurgia, a estadia mínima por três meses. Essa propaganda aparecia na Gazeta Médica de Paris. Ele assumiu também, na década de 30, o posto de médico do hospital das crianças doentes, ficando responsável por 12 leitos de ortopedia. E, em 1842, entra para a Academia de Medicina. Essa análise pode parecer que ele está em uma posição de alto capital científico, no campo médico de Paris. Mas aí a gente vai tentar interpretar esses postos, essas posições ocupadas por Guerin, que é a análise de trajetória, você compreender as posições ocupadas em um espaço social determinado. Aqui é uma arquitetura provisória do campo médico francês, naquela época, apoiado no estudo de Patrice Pinel, que ele estudou a gênese do campo médico e seu processo de especialização. Então, eu me apoiei nesse estudo, apoiado nas biografias dos principais médicos. Então, a Patrice analisa que o polo dominante do campo médico era a chamada elite hospital universitária. Ou seja, não bastava ser professor da faculdade de medicina, mas deveria também ocupar um posto dos hospitais de Paris. Que, a partir de 1822, esses postos passaram a ser obtidos por meio de concurso. Então, eram postos que davam lugar a acesso a essa posição dominante e também a uma clientela privada. O movimento higienista, não sei pelas más línguas, mas isso eu ainda vou investigar, era dos médicos sem clientela. Não sei se era irônico ou não, mas aparece em várias referências. E esse mercado privado que começa na década de 30, por Guerin e outros, e a imprensa médica. A imprensa médica tinha mais de 50 jornais e cada grupo médico tinha seu periódico. Não era com os periódicos que a gente conhece hoje, com revisão de pares. A Gazeta Médica era semanal. Durante a Revolução, passou a ser duas vezes por semana. E aí aparece uma nota da edição sem custo maior para os seus assinantes, porque vai ser reduzido o número de páginas. Então, quer dizer, era um pouco um jornal político, mas também, vocês vão ver o papel nas polêmicas de Guerin. Eu vou aqui passar rapidamente, eu sei que vocês conhecem, mas alguns não estão muito familiarizados, e faz confusão. E para a nossa situação política atual do momento, é interessante como a França, que é nosso modelo do ponto de vista das lutas pela liberdade, igualdade e fraternidade, passou por idas e vindas políticas em um século. Então, a maioria de nós conhece a grande Revolução Francesa, de 1789, que conheceu esses ideais, de egalité, igualdade e liberdade. Depois teve o golpe de Napoleão, logo depois da Revolução teve a Primeira República, o golpe militar de Napoleão, o primeiro império, Napoleão se autoproclama imperador, depois a restauração do Bourbon com Luís XVIII, o segundo período de restauração com Carlos X, e aí, em 1830, tem uma revolução que leva ao poder a monarquia constitucionalista da Casa Orleans e o rei Luís Felipe. A Revolução de fevereiro de 1848, que cria a Segunda República, tem uma insurreição popular, porém, ela coloca no poder, segundo Marx, nas lutas de classe de França e no 18 de Brumário, a fração da burguesia industrial, porque quem estava no poder na monarquia de julho era a burguesia financeira. E aí, na Revolução de 1948, quem vai para o poder é a burguesia industrial. Em 4 de abril, tem a reunião da Assembleia Constituinte. Isso é importante, que os médicos vão se candidatar à Assembleia Constituinte. tem grandes manifestações operárias em maio. Os líderes socialistas são presos desses líderes. Tem um médico que é Raspaio. Em junho, tem uma insurreição dos proletários. Sim, em fevereiro de 1848, essa revolução se faz de novo ao nome da República, porém, com dois sentidos de República, segundo a historiadora francesa Raillet, a República Burguesa e a República Social dos Trabalhadores. Para Marx, são três concepções, da burguesia, da pequena burguesia e do proletariado. Na insurreição de junho, os proletários, vendo que a Assembleia Constituinte estava tomando decisões contrárias, vão e invadem a Assembleia e ficam sozinhos. Todas as classes se unem e massacram. Tem 3 mil mortos, 15 mil deportados, os líderes são presos. E aí tem uma Constituição republicana burguesa, sob estado de sítio, Paris, e que resulta na eleição de Luiz Bonaparte, que depois dá o golpe e depois tem a Comuna de Paris. Ou seja, em um século, tem essas idas e vindas todas, políticas. Isso, pelo menos, para a gente ficar com a visão da história um pouco de mais longo prazo, que esses processos vão e voltam. Bom, mas isso eu botei aqui para situar Guerran e o movimento da medicina social. Então, Guerran, no período da monarquia de Júlia, onde ele desenvolve a carreira de ortopedista, ele instala-se a sua clínica no Chateau de la Moët, e ele tem os prêmios e cargos. É claro que alguém pode ter, alguns colegas nossos agora foram premiados pelo governo Temer e não recusaram, e eles não apoiam, mas tem os que recusariam. E aí, entre aceitar um prêmio, então, ele foi premiado e ocupou cargos e posições durante a monarquia. Alguns historiadores dizem que ele era, se não era orleanista, ele tinha boas relações e essa... A própria nomeação dele como médico do hospital do Zanfamalade é durante a monarquia de Júlia. Bom, as polêmicas de Júlia Guerran. A primeira delas, ele foi bem-sucedido, que era contra um charlatão de Anguès que fazia propaganda lá na Ponte Nefe de Paris, onde distribuíam os panfletos dessa cama que tracionava os pacientes. Havia a cama, os coletes, e aí Guerran, essa briga dele com o charlatão de Anguès foi bem-sucedida, porque uma das lutas da academia era contra o charlatanismo. Porém, a maior polêmica que ele se envolveu foi em relação à tenotomia, que ele defendia como o método mais importante para corrigir as deformidades ósseas. Vocês todos viram ou leram o Madame Bovary. No Madame Bovary, ele não era um médico, ele era um oficier de santé, que era um técnico que é convencido pelo farmacêutico a fazer uma cirurgia de tenotomia, que a técnica era publicada e que é muito mal-sucedida, e que é gangrena. Pois é. Então, a polêmica era sobre essa cirurgia na academia de medicina. A academia de medicina funcionava como lugar de legitimação do saber médico. Tinha as memórias da academia publicada e tinha as polêmicas médicas. Isso sobre todos os temas. Nesse caso, o Bovier fez experimentos em cães da tenotomia e disse que teve morte dos cães. O Malgeigner questionou as estatísticas de Guerran. O Malgeigner foi visitar os pacientes de Guerran para saber examinar, para saber se a análise de Guerran estava certa. E aí reportou que ele não encontrou os resultados e alguns pacientes se recusaram a ser examinados por ele por orientação de Guerran. já o editor do jornal La Experiência, em Ross, e um outro médico chamado Vital de Cassis, acusam Guerran de cobrar indevidamente dos pacientes indigentes dos aparelhos ortopédicos, que havia um recurso do hospital, público para aquilo, etc. Por conta dessa acusação, Guerran abre, dessa vez, um processo contra Erros, Malgeigner e Vital. no primeiro momento ele recusa uma comissão, depois concorda com a comissão que é criticada pelos adversários, porque não tinha médicos dos hospitais de Paris e eram todos próximos à Guerran. Ele se defende, o tom do debate belicoso, o Enrois chama Guerran de industrial, ortopedista, como desclassificação, porque o generalista era que era o médico importante, é um tom do debate belicoso. Mesmo assim, o Enrois tenta uma intermediação para evitar o processo judicial e Guerran publica como se ele tivesse feito uma retratação completa na Gazeta, ao que ele reage, que terrível, intratável, litigante, ortopedista de Lamuete, eu acreditaria que esse homem tem um rolo de papel estampado no lugar do coração. Um estabelecimento ortopédico é uma indústria, e se é um vio industrial fortalecido quando se colocam os interesses do seu estabelecimento no mesmo grau de sua honra. Então, era assim o debate. Há uma repercussão desse processo no campo médico, o dia do julgamento lota o tribunal do júri, os cirurgiões de país se manifestam defendendo o direito de... Porque a reação da categoria médica foi uma reação de corpo porque o Guerran levou o debate, que era da academia para a justiça. Então, num desses documentos, criticam a posição no hospital de Guerran obtida sem concurso, daquela posição durante a monarquia orleanista. Criticam a composição da comissão, como eu já falei, e tem um abaixo assinado de 150 médicos. Entre eles está Vila Hermé, os internos dos hospitais de Paris também, sob o título Liberdade e Discussão, fazem um apoio a Guerran. Já Guerran publica em favor dele o relatório daquela comissão que foi criticada por ser de amigos dele. Bom, como conclusão do processo, o Malgaien, que havia escrito o artigo Ilusões Ortopédicas, é absolvido, ele faz a sua própria defesa, ele abre mão de advogado e é absolvido. E o Enrose e o Vital Cassis, que fazem a crítica do Cobrança Indevida, foram condenados a pagar 500 francos de indenização e Guerran solicitava 600 mil francos. Bom, mesmo assim, mesmo tendo sido absolvido, o Guerran foi demitido de suas funções, quer dizer, ele foi, perdeu na parte técnica, no debate técnico e ganhou na questão da acusação da cobrança. Ele foi demitido de suas funções e o Instituto fechado. Isso, então, em 1948, antes de entrar o porquê ele publicou o artigo em 1948, só para recuperar as classes sociais da Revolução de 1948. Isso aí, eu fui beber em Marx, nesses dois artigos, no 18 Brumar e na Luta de Classe em França. Tínhamos a aristocracia, que podia não ser mais uma classe, mas, como dizia Toqueville, era uma comunidade invisível que eles, digamos, tinham uma certa solidariedade, mas tinham uma posição dinástica na Assembleia de legitimistas, quem defendia a antiga casa do Bourbons e orleanistas. A burguesia financeira que dominou durante a monarquia de julho, a burguesia industrial republicana, a pequena burguesia republicana, o campesinato e o proletariado. A gente vai tentar situar... Bom, a posição de Guerin, como eu já falei, se não era orleanista, tinha boas relações, segundo Lebaran, que é um historiador que estudou os médicos naquele período. Sua principal posição era chefe, proprietário da Gazeta e empresário da ortopedia. Nunca foi professor da faculdade de medicina. Então, aquele Hansen que faz a sua nota obituário, escreve o obituário, disse que ele lamentava muito porque nunca conseguiu posto na faculdade abrir um anfiteatro que ficava vazio na clínica no Hospital La Moette. Então, nunca pôde influenciar os jovens estudantes. Bom, mas aí, se a gente entendendo a trajetória de Guerin naquele contexto, se a gente for analisar o texto em si, nós vamos aí, com essa abordagem, a gente vai ver trechos que não foram valorizados nem por Rosen, nem por Garcia, nem por outros autores como Nunes. O Tom é de manifesto, conclamação aos médicos. É um documento conjuntural que foi escrito no decorrer dos acontecimentos. Ele começa há oito dias. Reforça o princípio moral da revolução de propiciar o trabalho a todos e que a medicina ou o médico tem um papel de garantir esse direito. Até aí, uma posição favorável aos direitos. Mas os termos são de regeneração social, ordem e progresso. Ordem e progresso vão começar a se contrapor à revolução social e aos direitos sociais. Então, são palavras-chave que começam a aparecer no discurso dele e de outros médicos. Aí ele diz que os serviços precisam ser agrupados para serem melhor aceitos. E uma analogia que passou despercebida de que era importante melhorar o salário dos trabalhadores e as condições de trabalho, assim como se melhora a alimentação dos cavalos, faz uma analogia com os cavalos. A posição dele em relação aos operários era uma analogia aos cavalos. Está lá no texto Medicina Social que a gente não leu. Quer dizer, claro, a leitura acaba sendo enviesada. Por isso, os riscos das leituras flutuantes. Bom, como a medicina social poderia auxiliar na regeneração social? Seria o papel do médico desenvolver a moral pelo físico. Então, volta a questão da moral que vem de Cabani. Quer dizer, que parte das doenças eram os vícios, a prostituição, o alcoolismo, isso gerava os vícios, era a moral, menos os efeitos físicos dessas coisas, mais a pessoa viciosa, a pessoa saudável era a pessoa virtuosa e a pessoa doente estava nos pobres, nos rebutários humanos, era um pouco esse raciocínio. Então, a confiança que poderá ser dada ao médico constituinte é a mesma que o paciente nu faz analisir no seu espaço privado. e fala no sacerdócio da medicina e que a medicina será mais importante o seu componente social e político do que puramente científico. E aí, conclama os médicos agirem como um corpo e a proposição central é de formar uma associação dos médicos de toda a França. Isso depois se desdobra na Assembleia dos Médicos e é uma grande polêmica se será da França ou de Paris. O termo medicina social não aparece como um novo conceito, mas apenas como uma nova denominação para tudo que se refere ao público anterior, higiene, saúde pública e medicina legal. Nós pudemos aí, analisando aqueles fatos de fevereiro a junho de 1948, interpretar o artigo como um manifesto clubista, o que era o movimento clubista na França naquele primeiro mês da Revolução. Se, antes disso, o governo provisório, que é analisado por Marx como um governo principalmente formado por pessoas do ancião regime conservadoras da burguesia, só tinha dois representantes socialistas que ficaram de fora da comissão executiva, Guerin considera no texto da medicina social como uma pedra providencial colocada na frente da carruagem revolucionária para impedi-la de rolar no abismo. Ou seja, ele elogia o governo provisório, conservador, que Marx analisa como conservador e os socialistas tentaram se apoiar no movimento clubista. O que foi o movimento clubista? Eram os movimentos sociais, todas as categorias francesas se organizando em clubes que se reuniam, discutiam os fatos e tentavam interferir com a república. O próprio governo provisório foi formado assim. Ele é conservador porque algumas pessoas da antiga assembleia que apoiaram os issurretos fizeram a lista, chegaram na porta da assembleia, o povo que estava ali leram a lista, todo mundo aprovou, as pessoas que estavam ali próximas. então o movimento clubista chegou a ter mais de 200 clubes, o Raspail, que era o médico comunista, tinha um clube chamado Médico dos Pobres, mas não aparece nesses movimentos nem genista, nem sobre a medicina social. Então o movimento clubista, e nós vamos ver posteriormente com a Assembleia dos Médicos de Paris, a referência que o próprio Guérin faz àquela Assembleia dos Médicos como mais importante e viva do que qualquer clube de Paris, ele estava dentro do movimento clubista. Logo abaixo do artigo da Medicina Social, tem uma convocação para a Assembleia dos Médicos de Paris para indicar seus representantes à constituinte, que se eleita em abril. Assembleia num domingo, 26 de março, tem 700 a 800 médicos que compareceram, 20 se apresentam como candidatos e a Assembleia decide indicar apenas 4. Guérin considera que o clima daquela Assembleia mostra a força da categoria e que a maioria dos médicos era republicana, embora há uma posição diferente de que esse republicanismo é os orleanistas da véspera se transformaram em republicanos. Agora, quando ele diz em síntese a categoria é majoritariamente republicana, mas não a categoria dos bonés vermelhos, porque tinha a oposição dos bonés vermelhos e da bandeira vermelha e da maneira tricolor, que era a república burguesa. Então, ele faz questão de se distinguir que república é o republicanismo verdadeiro, firme, elevado e, sobretudo, inteligente. Agora, interessante é ele avaliar pessoalmente as candidaturas. Então, Boucher é um médico que está na primeira hora da insurreição, mas ligado ao jornal nacional, que, segundo Marx, era o jornal da burguesia republicana e é indicado para a prefeitura de Paris. Então, ele assume um cargo administrativo no governo republicano. Aí, em Guiô, ele admira as ideias de ordem e liberdade, de novo ordem, progresso e ordem, e critica a maneira medíocre de se expressar. Em relação aos outros, ele desqualifica uns por serem conhecidos em Paris, outros pela adicção. Isso no texto, na análise da Assembleia. Aí, vem Malgagny, aquele que ele fez o processo, aí ele destila todo o seu rancor. Mas, sabe a crítica que ele faz a Malgagny? Que ele recebeu tanto voto dos legitimistas e acusa ter sido simpatizante de Saint-Simon, Fourier e até de comunistas. Ou seja, a crítica que ele faz é por ele ser socialista. O Malgagny, que eu nem sei se era, mas a crítica que ele faz. Pissaria não deu tempo de explorar. Esses personagens foram surgindo. Então, os médicos eleitos na Assembleia foram esses quatro. Também não tive fôlego de ir atrás para ver, só o Boucher. Mas, um historiador da época disse que foram eleitos 52 médicos, 5% do total, sendo 25 republicanos moderados, 18 republicanos avançados e 9 monarquistas e conservadores. Então, não refere nenhum socialista do campo socialista. Os médicos populares como Raspail, considerado como médico do povo e que organizava um clube por ele liderado, não são mencionados na Assembleia. Marx. Esses médicos não citam Marx nem Marx o cita, a exceção feita a Cabani e Raspail. Cabani como referencial teórico, que é do momento anterior. Mas, o que discutem os médicos sobre a medicina social na Gazeta Médica? Bom, nós vimos que a polêmica que Guerrã se envolveu antes desse artigo era sobre a tenotomia. Aí, depois do primeiro artigo, nós localizamos mais quatro artigos. O segundo artigo tem essa preocupação que passou depois, quando esse termo ressurgiu, de distinguir a medicina social da medicina socialista. Segundo Guerrã, vários médicos escreveram cartas a ele perguntando se a medicina social não era uma medicina socialista. Então, ele escreve um texto, ele próprio, Guerrã, esclarecendo a diferença. Que a medicina social era uma disciplina que tinha como objeto a organização, as maneiras pelas quais a medicina poderia ajudar a sociedade, a organização social. Já a medicina socialista era a medicina do ponto de vista de um Fourier, por exemplo. Era uma medicina conforme os princípios daquela doutrina. Então, a medicina social como algo abstrato e universal e a medicina socialista como algo partidário. Então, a medicina social não prejulga, ela não adota nenhum tipo de filosofia, ela serve a todas sem adotar nenhuma, quer dizer, algo acima das teorias. E aí, remete a patologia social a Moisés, Maomé e Jesus Cristo, a higiene social, a forma de governo e a terapia social é algo estranho que, se conquistadores chegarem num país, numa colônia, deveremos buscar nos deuses ou nos medicamentos, buscar a proteção, tem alguma coisa claramente que não tem relação com aquilo que a gente imaginaria que fosse as ideias da medicina social, dos determinantes sociais e na reforma social para resolver os problemas da saúde. Então, ele ainda mostra as diferenças que a medicina social será eternamente estável, eternamente verdadeira e a socialista marchando aventureiramente no espaço, se explorar, cair no vazio por falta de base e objetivo. Então, ele ainda faz uma concessão dizendo que tem objetivos generosos, mas a chave é identificar as sombras que a envolvem. claramente se distinguindo. Depois, aparece um artigo de um sedilor, um médico chamado sedilor, logo após a insurreição de junho, que é posicionando-se contra o direito ao trabalho, criticando a solidariedade social, completamente dizendo que era uma ciência a ser desenvolvida, então, completamente numa direção oposta ao que foi depois a medicina social latino-americana. Bom, então, quais são as conclusões provisórias que a gente pode tirar da análise da trajetória de Guerin? Mostra que a formulação da medicina social foi uma formulação feita no calor da Revolução de 1948 como um manifesto clubista de um grupo de médicos. Essa posição correspondia ao polo liberal ou republicano burguês, que havia um movimento de higienistas que não discutia essa questão, embora Villermé fosse considerado como orleanista por esse mesmo médico, Leia Barão, e liberal por outros, os orleanistas eram um pouco liberais. Eu li as confissões de Toqueville sobre a Revolução em 1948, que é muito interessante, porque ele participou, então, ele relata a participação e como ele, digamos, dizia, apesar de ele ser monarquista, orleanista, como ele tinha simpatia pela república, pela democracia, etc. Havia médicos que ocuparam o polo da república socialista, como Raspaio, porém, aparentemente, eles não fizeram parte nem desse movimento, nem do, nem do higienista, nem desse polo que era republicano conservador. Bom, o fato da medicina social não ter se constituído em um movimento, em um espaço social apoiado em estudos sobre os determinantes sociais da saúde é uma nova interpretação para um fato histórico que contradiz as análises precedentes. Contradizem parte ou acrescentam, vamos dizer assim, as diversas posições sobre a república e sobre a medicina relacionadas com as posições no espaço social daquele momento histórico guardam grande relação com a diversidade de posições que nós tivemos aqui também na saúde coletiva. Quer dizer, nós tínhamos aqui na saúde coletiva um polo socialista, um polo revolucionário, mas tínhamos um amplo espectro como o nosso estudo anterior mostrou. Eu acho que isso se reproduz. Eu tenho a impressão que essa incorporação foi uma leitura privilegiada do nosso polo. A leitura da medicina já é uma interpretação do porquê dessa incorporação. Eu acho que esses achados preliminares, se confirmado com a análise das outras trajetórias, a gente poderá, talvez, reafirmar o movimento aí sim da medicina social latino-americana com um movimento original, específico, porque ela recuperava suas raízes lá nesse movimento. Se não houve um movimento lá no século XIX, ele é, quer dizer, a identidade, eu acho, da medicina social foi com o polo socialista da Revolução de 1948. E a interpretação de alguns achados que os seus próprios autores dão, tipo o Villermé, da mortalidade diferencial de Villermé. Bom, do ponto de vista, agora, eu acho que é um interesse maior que eu gostaria de discutir, mostra como se eu analiso só o texto, eu fico com uma limitação enorme de compreensão e posso fazer, digamos, costuras completamente equivocadas. Quer dizer, então, a interpretação do texto tem que estar ligada à análise da trajetória, principalmente textos a serem caracterizados como fundantes de movimento, como diante de determinadas condições históricas de possibilidade. Bom, eu não pretendia, não esperava ter achado com a trajetória de Guerrã, tanto que eu tinha começado a ler as biografias de Vichov, achando que ia achar pela ponta de Vichov, mas como não foi a biografia, mas essa ida e vinda entre o processo político e social, o campo médico e a trajetória de Guerrã começou a me levar a todas essas polêmicas que esclareceram. Um segundo ponto metodológico é como nas polêmicas ficam claras as posições. Se não foram aquelas polêmicas, a gente não entenderia quem era Guerrã naquele momento, porque ele não tem uma biografia extensiva. os próximos passos seria eu me perguntar se o movimento higienista é que era o movimento da medicina social, ou seja, se aqueles personagens que a gente esperava, porque alguns autores chegaram a escrever Guerrã e os médicos progressistas a ele ligados, então, se esses progressistas não estavam nos higienistas, aí eu precisaria fazer a trajetória de Villermé parente do Chatelec, que eu já comecei, mas não mergulhei como mergulhei na de... E a de Wischof. E a Alemanha teria-se da exceção? Bom, então, estou aqui ainda no meio do projeto e contempo ainda bastante para a gente discutir. Obrigada. Obrigada. Aplausos Obrigado, Ligia. Vai ter a oportunidade de a gente explorar o máximo possível da sua apresentação. Enquanto o Ligia estava apresentando a vida e obra do Guerrã, eu estava me lembrando de um intelectual brasileiro, cartunista, ele se recusava a ser chamado de humorista, mas era um chargista chamado Milo Fernandes. Minha geração teve um papel muito importante na história do Pasquim, que era um jornal pequeno, hebdomadário, como eles diziam, contra a ditadura através do humor. E uma das frases do Milo Fernandes era a seguinte, e pensar que muitos canalhas que conhecemos hoje vão se transformar em gloriosos ancestrais. Então, acho que esse glorioso ancestral que você nos está apresentando aqui pode ter sido o canalha dos tempos dele lá. Então, acho que essa era a primeira observação que a gente tem que olhar com muito cuidado as questões das biografias como elementos importantes para poder entender também o contexto. Eu queria, antes de apresentar ou de abrir para a discussão com vocês, lembrar que àquela altura já existia no Brasil o Instituto de Medicina Social da UERJ, que foi mencionado aqui por Lígia, e também algumas dissertações de mestrado que, digamos assim, foram referências, ainda são referências para nós, como, por exemplo, a dissertação de mestrado de Bruno Mendes Gonçalves, Ricardo Bruno, trazia muito a posição acerca de medicina social. A expressão era medicina social. Não se usava, pelo menos em 1979 ainda, difundindo a questão da saúde coletiva. A LAMES, que foi criada no início dos anos 80, se fez questão de chamar a LAMES de Associação Latino-Americana de Medicina Social. Mais recentemente, é que a LAMES incorporou no final, além de medicina social, saúde coletiva, dada a contribuição que o Brasil e alguns outros países deram para isso. Então, eu vou chamar a atenção para vocês, que houve uma tendência no Brasil e na América Latina de reforçar a ideia de medicina social como algo progressista e não necessariamente como a pesquisa de Ligia hoje fornece elementos e evidências para pensarmos de uma maneira mais crítica. Então, eram essas duas observações que eu queria fazer. Ninguém pediu a palavra, mas agora sim. Professora Darcy, por favor. Depois, professora Carmen, eu vou ficando anotando aqui para poder fazer os bloquinhos e dar a palavra para a Ligia. Bom dia, gente. Eu acho ótimo esses trabalhos de Ligia, porque assim me esclarece, me põe dúvida, me faz dar risada, porque tem umas coisas incríveis. Essa aqui, um ortopedista, eu jamais imaginei que um ortopedista fosse criar um movimento social em nenhum século da humanidade. E, de repente, isso porque, gente, me perdoe a brincadeira, mas quem estudou medicina tinha uma coisa muito incrível, como que a ortopedia não entrava ideias ali, era um pessoal. Então, a gente tinha essa coisa, esse estigma, enfim. Aí, de repente, agora saíram da brincadeira, mais entrando na minha grande curiosidade, que não conheço isso, então vou fazer perguntas aqui, por isso que eu quis falar primeiro, que é coisa de aluno bem básico. Então, foi para mim uma surpresa de imaginar o nascimento da ortopedia. Eu não sabia que ela tinha nascido dessa forma. E, travestida de uma preocupação assim, que, num primeiro momento, tirou o farmacêutico do grupo da saúde para fazer um movimento médico, não foi o farmacêutico que jogou um processo nele, que eu achei interessante, que é uma questão atual hoje, das coisas das categorias. E aí, me chamou muita atenção assim, o que foi que motivou esse Jules? Porque ele estava muito ligado na questão da indústria, ele descobriu que o tratamento tinha a ver com estética, com exercício, como você faz a Ragoinha do Spa, Então, ele teve uma sacação e resolveu, de certo modo, era um conhecimento legítimo. Mas aí, a minha grande indagação, o que foi que feriu e que ele colocou esse social aí? Porque eu, quando trabalho com as questões da medicina social, e estando com a disciplina epidemiologia social, não sei quantos estão aqui, dos alunos, então, a medicina social, como o Jair nos colocou, é um ponto de partida. Então, realmente, é curioso e a sua conclusão é ótima de você investigar o que foi isso aí, se realmente quem tomou a noção socialista foi a América Latina, de uma forma mais pura, mais clara, que também a saúde coletiva lá na frente, a gente dá um passo adiante. e, para mim, isso foi um dado novíssimo, além dessa coisa curiosa aqui da ortopedia. E a outra coisa também que é muito interessante é virtude e saúde, que é uma coisa que é bom a gente ouvir sempre, porque ela permeia todos os tempos, essa coisa. E a outra que eu estou aqui a me pensar, quando você diz a análise do texto precisa se acompanhar de uma coisa aí. Eu gostei disso, porque isso é importante para a gente ampliar a nossa compreensão dos fenômenos. Então, eu não vi qual foi a outra palavra. Eu sei que é o contexto, mas, enfim, algo que nós precisamos ir além dos textos. Eu penso nisso porque nós, na epidêmia, temos que ir além dos números, que é uma coisa legal, mas, se ele não se recheia de concepções, a gente não vai muito adiante. e uma pergunta ignorantíssima aqui. Tenotomia. Eu não me lembro disso do meu curso de medicina. O que é esse problema? Obrigado, Darcy. Carmen, por favor. Eu queria dizer que está lindíssimo o trabalho. Eu adorei, adorei a apresentação. Queria, exatamente, em primeiro lugar, dizer que revela a dedicação, o carinho com que você está trabalhando suas fontes, o cuidado com que foi buscar. Fazendo esse trabalho de tecer, aparecia, tecendo um argumento a partir da leitura cuidadosa dessas fontes. eu queria elogiar isso. E tenho dois comentários. Primeiro, em relação à desconstrução, que você está fazendo uma desconstrução de talvez um mito que se criou em torno da figura do Jules Guerin. E aí, eu fiquei aqui o tempo todo pensando que é importantíssimo esse trabalho de desconstrução desse personagem para nós, da América Latina e do Brasil, particularmente, e fiquei me perguntando por que será que nossos fundadores precisaram, de uma certa forma, fazer referência a essas figuras da Europa para legitimar o nosso movimento? Lembrei muito do Fernando Henrique Cardoso quando discute a questão das ideias fora do lugar. Até que ponto o nosso sentimento de colonizado fez com que, no momento da montagem do nosso movimento, a gente precisasse buscar essa figura dos pais fundadores que estariam na gloriosa França do século XIX. Eu acho que isso seria até uma outra questão muito interessante de pesquisa para ir buscar aquilo que o Jair News colocou, os textos de... De onde foi que Guilherme Rodrigues da Silva tirou o nome de Guerin? De onde foi que... Porque o Rosen cita Guerin e a gente pôde reconstruir no nosso imaginário essa figura, esse personagem como se fosse alguém revolucionário, progressista, socialista. Ou seja, eu estou confiando nos resultados da sua pesquisa e, com isso, eu estou repensando nossa própria relação com o norte, como o Jair Nilsson gosta de dizer. E o segundo comentário é em relação à questão metodológica. Eu entendi, acho que entendi, porque eu li seu texto, você discute essas questões metodológicas da relação do texto, para a compreensão do texto, é importantíssimo conhecer a trajetória do autor e o significado que o texto adquire nas posições que ele vai assumindo ao longo da sua trajetória. Mas, essa é uma pergunta, eu me lembrei do trabalho de Leonardo Federico, que estuda hermenêutica, que trabalha a partir da perspectiva hermenêutica, e aí uma pergunta, em algum desses textos do Bourdieu que você lê, ele faz alguma relação com a hermenêutica do Gadamer, do Porriquet, ou seja, eu não conheço suficientemente a obra de Bourdieu para saber isso. Eu fiquei aqui pensando, porque essa questão que Darcy lembra de ler o texto relacionando com o contexto social, econômico, político, e principalmente como Bourdieu propõe, e Ligio usou, a trajetória do ator e do sujeito, ou seja, do agente, do agente das práticas e o significado do texto no espaço social em que ele participa, isso me lembrou um pouco o trabalho do Leonardo Federico, a discussão da hermenêutica do Viu. Então, se você puder fazer esse comentário, eu fiquei aqui também interessada em como a gente orientar nossos alunos para não terem essa leitura rasa dos textos que eles utilizam em seus trabalhos. Obrigado, Carmen. Henrique, por favor, depois eu vou passar para a Ligia fazer algumas considerações. Bom dia. Professora, eu estou me aproximando de Bourdieu agora, porque tomei a decisão de usar algumas categorias dela para o doutorado. E a sua apresentação talvez tenha sido a melhor explicação da ruptura com a ilusão biográfica que eu podia entender. Então, de como você conseguiu de forma muito brilhante tomar uma análise de uma trajetória para conseguir entender um contexto daquele texto que estava dito. E eu fiquei com essa dúvida. Queria te perguntar sobre isso, porque você estudou, de certa forma, uma figura que é uma figura pública e que tinha condições e textos para que você pudesse fazer o contraponto com o discurso que ele colocou. no meu objeto, estou tomando a investigação de sujeitos com incapacidade para o trabalho e que não são figuras públicas. E eu fiquei imaginando como buscar o contexto, mesmo tentando pelo menos fazer uma análise de classe, de onde estão, localizadas quais empresas, mas como conseguir fazer uma análise da posição de sujeitos que a gente tome como objetos de estudo no cotidiano. Sujeitos que não sejam fundadores de um campo científico, que não tenham grandes referências para que a gente possa tentar localizar melhor aquilo que os sujeitos dizem a partir do contexto com que eles dizem. Fiquei pensando aqui como desafio metodológico como é que eu poderia usar de outras fontes para tentar localizar melhor aquele texto que eu estou escutando desses sujeitos no meu objeto de pesquisa. Obrigado, Henrique. Bom, Darcy. Bom, na verdade, Darcy, a questão do farmacêutico, a briga de Guerran com o farmacêutico foi por causa do nome, porque ele comprou a Gazeta Médica do farmacêutico e mudou o nome, que era a Gazeta de Saúde. veio o farmacêutico mover um processo, mas, na verdade, foi a briga pelo periódico, pelo controle do periódico, não foi do movimento. Guerran era uma liderança médica, fazia movimento médico. Já os anais de higiene pública e medicina legal é que começaram a ter outros profissionais, aglutinava, além de médicos, farmacêuticos e outros profissionais. Esse eu ainda vou estudar, nessa segunda parte eu vou estudar o movimento higienista, e as suas principais lideranças. Se o social aparece na formulação dele como sinônimo de público, ele formulou, deu um novo nome à saúde pública, à higiene pública e à medicina legal que existia antes. foi uma formulação política, um manifesto clubista para conclamar os médicos a terem algum poder ali naquele momento e, de um ponto de vista, republicano conservador, claramente explicitado. bom, a tenotomia é uma cirurgia que eu acho que não se faz mais hoje, que era cortar o tendão para corrigir as deformidades ósseas, para soltar as deformidades ósseas. Ainda faz? Bom, aí vem a minha ignorância na medicina contemporânea. Então, de fato, ele tem méritos na área de ortopedia. Ele é reconhecido como que institucionalizou a profissão, que ele, além, estimulava exercício físico e tal, além dos aparelhos e tal. Esse era o métier dele. Ele era um ortopedista, agora que também tinha uma militância política conservadora. Como muitos médicos ortopedistas têm. A gente aqui no Estado tem. Mas muda um pouquinho. O nosso senador hoje está muito progressista. É. Às vezes, migra um pouquinho. Bom, Carmen. Sim, eu acho que houve uma necessidade. Eu acho que a referência nossa, dos autores da medicina social, não sei Rosen, que eu não sei muito, mas Rosen foi um historiador progressista também. Ele tinha uma referência ao marxista e tal. Eu acho que era necessidade de uma referência ao movimento revolucionário de 1948. Era mais a referência ao movimento revolucionário de 1948, das lideranças da medicina social latino-americana. E aí, acharam lá um texto com o nome medicina social e um estudo sobre a desigualdade da mortalidade. juntou os determinantes sociais com a proposta de um movimento. E, Vichob foi às barricadas. Pronto. Então, essas três informações criam uma narrativa histórica. Entendeu? E aí, Guerrã... Agora, isso começa a se transformar, aquela história de quem conta um ponto, aumenta um ponto, que um dos meus entrevistados, eu não vou dizer quem, claro, por respeito, ele me disse, nós estudávamos a obra de Guerrã. Quer dizer, se lembrou só do nome, quer dizer, começa a virar a obra de Guerrã. sobre... Mentira, tem perna curta. Não, essa daqui é a longa. Não, mas a perna curta é de quem? Ele entrevistou recentemente. Recentemente. Se lembrando, quando eu perguntava a história na entrevista, isso ficou no imaginário de algumas pessoas importantes, como uma obra lá, que... Nós todos. Eu cheguei a... Eu tenho um texto que eu falava nisso, que aí eu mostrei ao Patrícia, e Patrícia virou assim, assim, puxa, mas Villermeiro é um reacionário. Aí, esse foi um dos motivos que eu queria provar que ele estava errado. Aí fui atrás de outras fontes, outros autores, aí fui puxando esse fio e acabou nesse projeto. Bom, é... Sim, Carmen, o que mais? Sim, a questão da hermenêutica. Carmen, eu sempre confesso, eu não entendo de hermenêutica. Então, tenho dificuldade. Agora, o que Bourdieu fez e que também me inspirou, no livro dele, As Regras da Arte, ele pega um romance, Educação Sentimental de Flaubert, que é um romance, e ele analisa a produção desse texto por Flaubert, que foi na Revolução de 1948 também, por coincidência, Flaubert, Manet e Baudelaire, que foram os que criaram a arte pela arte, mas ele analisa o texto no contexto e a trajetória é belíssima. É um livro que deve ser lido, eu acho assim, fantástico nessa coisa. ele valoriza muito a linguística e os linguistas, Chomsky e outros, e faz algumas referências, mas sempre analisando dentro do espaço social concreto, os agentes concretos. Ele não faz análise do significado de um texto por si só, Foucault, que era também, que nesse sentido ele critica um pouco o Foucault na arqueologia do saber, e Foucault faz isso, mas acaba sendo historiador também, e parte principal da contribuição de Foucault são os estudos históricos, que ele traz algumas contribuições. Henrique, como analisar sujeitos, aí eu diria agentes sociais, que não são figuras públicas. Aí a alternativa é entender o campo onde eles se inserem. O campo vai ter seus dominantes, seus dominados, vai ter suas regras escritas, vai ter... Em abstrato é difícil, mas com o desenvolvimento da nossa sociedade, dificilmente você tem campos sociais menos institucionalizados. Temos... Aí é só discutindo sua tese particular, mas, no geral, a resposta seria essa. Obrigado, Lígia. André. Microfone, como no... Primeiro, começar a dar os parabéns. Lígia, você está trabalhando com o Bourdieu e a pesquisa sócio-histórica. E, falando dos historiadores, um dos maiores prazeres que acho que os historiadores têm é quando eles vão a documentos e conseguem desconstruir uma determinada concepção ou ideia. Então, você, quando publicar esses trabalhos e divulgar, vai ter... É uma coisa bem típica de historiador, que vai lá atrás. Eu fiquei pensando para desculpar um pouco essa mentira de perna curta que o entrevistado que não precisa ser nominado cometeu. Eu fiquei me lembrando de um texto de Portelli e Portelli analisa que, na verdade, o que acontece com o ser humano quando o tempo vai passando é que a memória vai... O ser humano não gosta de vazio, lacunas e tal. Então, a memória vai meio que preenchendo certas coisas. Então, para essa pessoa existe a possibilidade que para ela não seja uma mentira, para ela seja um processo que acontece com a memória, que vai preenchendo essas lacunas. Eu fiquei fascinado por isso e acho que o mais interessante vai ser você mostrar o próximo passo da medicina social latino-americana e mostrando que ela tem realmente muito mais a ver com o marxismo, tem muito mais a ver com tem essa referência lá, a revolução de 1848, mas tem mais a ver com... É uma hipótese que eu tenho e queria saber o que a senhora acha dessa hipótese, mas tem mais a ver com o desenvolvimento do marxismo já no século XX mesmo, que se o... A concepção é de esquerda no século XX influenciando esse movimento. Acho que esse próximo passo vai ser muito interessante, mas eu queria criar essa pequena desculpa para esse entrevistado que eu não sei quem foi, que talvez na mente dele não seja uma mentira, talvez na mente dele seja uma coisa que a memória faz nos seres humanos. Todos nós temos falhas de memória. Às vezes, a gente se lembra de coisas que não aconteceram. Tem estudos, inclusive, um biólogo chamado Richard Dawkins fez um estudo sobre isso. Tem um estudo de um neurocientista americano que também estudou isso. É um tema que me interessa e que mostra que, às vezes, passa-se muito tempo e você entrevista as pessoas e as pessoas falam sobre coisas e você depois prova que não aconteceram. E não é que a pessoa que estava querendo mentir, é que a memória da gente confundiu as coisas e acrescentou informações que não procediam. O psicopatológico se chama vacuação. Oi, Lídia. Eu fiquei encantada com o seu trabalho. desde o trabalho anterior que você nos deixa muito curiosos e muito satisfeitos em ver esse seu trabalho em cima das trajetórias desses atores. Eu queria só ver como você vê uma coisa que Foucault colocou agora. Foucault, quando ele fala da medicina social, ele diz que ela tomou três rumos. Um rumo que foi o da medicina da força de trabalho que se desenvolveu principalmente na Inglaterra por causa de todo o processo de industrialização que estava na Inglaterra, o capitalismo se instalando com mais velocidade. A medicina de Estado mais vinculada à administração sanitária que ele coloca que se desenvolveu na Alemanha e uma medicina do espaço urbano. Ele fala assim, do espaço urbano e ele nos comentários ele diz que a higiene pública, aí faz uma crítica à higiene pública, assumiu uma forma de uma higiene social do espaço urbano. E essas vertentes foram para mim muito importantes para compreender processos relacionados à vigilância sanitária. como eu não estava preocupada com atores e essas fontes desse movimento da medicina social vindo para o Brasil, eu fui buscar em Rosen, por exemplo, os exemplos dessas vertentes que eram muito úteis para o meu trabalho. Então, eu não tenho nem exatamente uma pergunta, mas fiquei curiosa como você agora, como pesquisadora, como você vê agora, tudo isso que aconteceu quando aqui na América Latina a gente passa a valorizar tanto a medicina social e chega-se a buscar, por exemplo, personagens que você agora está desconstruindo como o Guerrã. Então, eu queria reconhecer o seu cuidado também e buscar essas fontes e perguntar a você, isso sim me interessa. Onde você está podendo trazer esse material todo? Eu vi, por exemplo, o da higiene pública que nós temos na Fiocruz, fiquei muito curiosa quando eu comecei a manusear aquilo ali, mas você está trazendo um conjunto de outros documentos mais antigos ou da mesma época e onde você está encontrando esse material. Isso eu acho super, é uma resposta importante para quem quiser buscar esses materiais. é de não. Obrigado, Matheus, e depois Silvio. Bom dia, professora, professor. Eu gostaria de compartilhar primeiro o mesmo sentimento de encantamento que eu tenho também pelo trabalho que você desenvolve. E eu tenho duas perguntas. Uma primeira em relação até a... Pensando um pouco na abordagem de Bourdieu e a reflexividade, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre a sua perspectiva antes de começar esse trabalho, porque eu acho que a gente está percebendo uma certa ruptura aqui com esse conhecimento novo para a gente que está sendo colocado, de olhar diferente para fenômenos que a gente achava que conhecia, mas eu queria que, se possível, você falasse um pouquinho mais sobre a sua perspectiva. Como é que você se aproximou desse tema, essa coisa que você falou desse comentário? Mas, Wilhermey era um reacionário. Qual foi a sua inquietação ao começar a fazer esse trabalho? A outra pergunta é em relação ao contexto dessas polêmicas e das disputas que pareciam haver na comunidade médica francesa naquela época. Eu queria ver se, através de documentos que você examinou, se é possível saber qual é a natureza dessas disputas? O que estava em jogo? Quais eram os interesses? Quais eram os poderes? Era uma disputa acadêmica? Era uma disputa econômica? Porque tem muita discussão assim, porque você é um... Há muita acusação de que ele era um mercenário e, da mesma forma, a disputa pelo charlatanismo também se configura como uma disputa econômica também, de prestígio e de poder. Aí, também, pela perspectiva de Bourdieu, se é possível fazer também uma análise nesse campo quais são os poderes, quais são esse cabo de guerra de forças nesse momento. Obrigado, Matheus. Lígia, a análise das trajetórias sociais comporta, reflete um pouco essa tensão tradicional, essa discussão entre agência e estrutura social. Ela reflete um pouco isso. Na medida em que a ação do agente é um pouco o resultado das condições históricas e, ao mesmo tempo, esse agente cria as condições também, constrói o texto, fórmula ideias, propõe coisas. Então, essa tensão que a gente pode fazer essa discussão na análise das trajetórias, como você pensa isso, como trazer isso num trabalho de pesquisa, esse equilíbrio entre uma história de posições e trajetórias e o contexto ou as condições históricas da estrutura social. Obrigado. Sim, André. Na verdade, a próxima etapa da pesquisa não é a medicina social latino-americana. Eu ainda estou lá no século XIX. Eu estou ainda com o movimento higienista e vou fechar para ver se aquelas questões, se eu encontro aquilo que a gente imaginava estar lá no movimento higienista ou pelo menos em Wischof, na Alemanha. Mas eu concordo com você, a medicina social latino-americana foi de inspiração marxista, referencial teórico, militância, etc. Bom, Edna, eu acho que é isso mesmo. Foucault, ele dá uma interpretação teórica que você pode usar, é válida, não tem problema, sobre aquelas interpretação da medicina urbana, a medicina de Estado, eu acho que é. Agora, ele não fez, a esse respeito, o estudo histórico que ele fez em relação... Exatamente. Como eu vejo hoje, quer dizer, a situação, repare, eu não tive a alegria do historiador porque é uma desconstrução de uma coisa que eu construí também, é uma auto-desconstrução. Então, eu tenho uma sensação de... que tem que substituir algo positivo. E eu acho que o positivo é isso, a originalidade da medicina social latino-americana que ganha força com essa interpretação. Agora, eu, na verdade, eu acho que ajuda a gente mais do ponto de vista metodológico. Eu acho que eu estou... Esse trabalho está tendo uma importância mais metodológica. Eu acho que a pesquisa tem que ser isso, tem que trazer coisas novas, tem que surpreender. Porque se fica só no senso comum, quer dizer, se aquilo que a gente imaginava do senso comum, então, é isso. mas também abre um espaço para a gente rever os nossos referenciais. Nossos quadros teóricos estavam apoiados um pouco nessas ideias. E eu acho que a gente aperfeiçoar o quadro teórico é bom. Quer dizer, a gente recuperar, recuperar não com o Guerrã, mas talvez com outros que escaparam dessa... Eu ainda estou buscando o movimento social da medicina o movimento da medicina social francês com outros nomes. Eu ainda estou buscando. Até o momento eu não achei, mas ainda estou procurando. Matheus, como eu comecei a fazer um pouco isso? Quer dizer, a ideia de uma pergunta de pesquisa às vezes surge de outro projeto, foi no curso de outro projeto, mas também vai surgindo... Eu queria demonstrar que nós estávamos certos e acabei construindo esse objeto de pesquisa. Quer dizer, foi um fato. Nós não tínhamos muito acesso a esses historiadores franceses que analisaram o movimento higienista. A gente lia pouco, a gente leu mais outros autores. Então, ao querer provar que estávamos certos, eu fui descobrindo essas questões. E com o referencial de Bourdieu, eu pude fazer esse tipo de análise. Então, a pergunta, às vezes, não surge só da revisão da literatura, vai surgindo assim. Quem já tem uma linha de pesquisa, todo projeto sempre deixa perguntas em aberto, e essa ficou em aberto do projeto passado, mas teve também essa história, essa história da crítica lá do Pinel. As disputas acadêmicas, não é? Sim, as disputas. Bom, como interpretar as disputas acadêmicas? Depende do campo, por exemplo. aquelas disputas que estavam na academia de medicina estavam no interior do campo médico, tanto que eles questionavam os interesses comerciais do Guéran, que se ele estivesse, por exemplo, no campo econômico, seria louvado como industrial, como empresário bem-sucedido. Então, depende do campo onde você está situado, a lógica. Se você for ver, foi criado nessa Assembleia Médica uma comissão para discutir a associação dos médicos que tem todo um artigo no jornal União Médica sobre se a comissão era de Paris ou de toda a França. Então, esse tipo de discussão é do campo político. Quer dizer, esses médicos, acho que se eu for fazer a trajetória desses médicos da comissão que levaram um tempão discutindo se a comissão era da França ou de Paris. Quer dizer, essa é uma distinção estritamente social e política. Então, acho que depende do campo ao interior do qual você faz essa análise. Silvia. Silvia, acho que aí é um pouco, acho que você tem razão, o agente estrutura e é estruturado pela realidade. Acho que é nessa relação entre a arquitetura do espaço, as posições e as tomadas de posição que você consegue ver essa dinâmica. Agora, isso tudo tem que ter nome, sobrenome, cada vez mais eu estou com clareza que a gente tem que analisar a história. As grandes sínteses são importantes, mas é preciso ter um movimento entre as grandes sínteses e botar um microscópio, uma lupa em alguns fatos para poder entendê-los melhor. Eu acho que é minhas raízes de patologista. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta? Eu vou fazer algumas observações muito breves também de modo que a professora Lígia possa concluir a sua apresentação de hoje. Eu acho que o primeiro ponto que eu queria dar um destaque é que, pelo menos até agora, o que a professora Lígia pelo conhecimento produzido pela investigação desconstrói um dos personagens. Então, para a gente ter um pouquinho de cuidado com essa questão. A segunda observação é de que, nesse particular, ela não está questionando em si se houve ou se não houve o movimento social ou se ele era progressista ou reacionário. Mas isso está em curso no âmbito da investigação. A terceira observação é que, ainda que tivesse um ou outro movimento lá na Europa, podem ter outras características do movimento que surgiu na América Latina, inclusive com uma relação muito grande com um país que quase que ninguém se lembra dele, mas que muitas das coisas que se fez depois da década de 60, ele estava presente, que é Cuba. E a quarta e última observação que eu queria fazer e ouvir um pouco mais Lígia para concluir essa apresentação de hoje é dizer que é possível, estou colocando hipoteticamente, que muitas das aproximações que esses autores latino-americanos tiveram com esse, vamos chamar assim, bem amplamente referencial, foram seguramente muito mais por ideologia do que propriamente por uma perspectiva mais científica de análise concreta, etc. Então, acho que esse é um ponto que eu queria colocar um pouquinho para reflexão, até pela menção do André ao marxismo, porque não é o marxismo, seguramente ele sabe disso, são vários marxismos, e não é o marxismo de Marx, tem outras produções, pela própria natureza do marxismo, ele sempre está se renovando, sempre se questionando, porque a crítica é central dentro do marxismo. E de uma maneira bem esquemática, quer dizer, você pode examinar o marxismo como ideologia, que é o primeiro ponto que eu coloquei, o marxismo como filosofia, particularmente a sua relação com o materialismo dialético, o marxismo como ciência da história, que é o materialismo histórico, e que muitos de nós na academia, que alguns autores ironicamente chamam de marxismo acadêmico, assumem o marxismo não de uma forma dogmática, mas o marxismo como um referencial teórico, como uma corrente teórica que pode nos ajudar a nos aproximarmos da realidade numa perspectiva de totalidade. Então, eram as observações que eu queria fazer e ouvir as palavras finais da professora Lígia. Todos hoje estamos bem entusiasmados com o resultado que foi aqui apresentado no trabalho dela. para finalizar, eu queria dizer que são resultados provisórios. Eu gostei muito, acho que as questões ajudam a pensar, era isso que eu também queria dessa apresentação para eliminar, estimular vocês a sempre apresentarem também a pesquisa em curso, porque a gente já teve momentos que a PO era era o momento que os estudantes apresentavam os seus projetos. Marcelo não está aqui, mas eu vou propor isso a ele. Havia professores na plateia. Sim. Bom, do ponto de vista de uma síntese, eu acho que isso não quer dizer que não tivesse, ainda não cheguei à conclusão de que não tenha havido o movimento da medicina social com outro nome, pode ter sido o movimento higienista. Então, eu acho que a análise da trajetória de Villermay e parentes do Châtelet vão ser fundamentais. Aí eu apresento para vocês daqui a uns seis meses. Tchau. Tchau. Tchau.